Fala rapaziada, beleza mano? Aqui quem fala é o Charlie Santos, o vídeo de hoje vai ser relacionado a RASP E eu vou mostrar tudo pra vocês hoje do que tá acontecendo, mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo Deixar o like e inscrever no canal, certo família? A gente tá no rumo do 1 milhão de inscritos E eu conto com o apoio de vocês pra gente bater essa meta, então você que é novo no canal aí Se inscreve pra ficar por dentro de todas as notícias do mundo do funk Cara, o que aconteceu foi o seguinte, o RASP ele se relacionava com uma menina E a menina simplesmente aí foi roubada E quando ela foi roubada né rapaziadinha, os caras pegaram um vídeo íntimo dela com o Rian SP né rapaziadinha E os caras estão ameaçando né, o Rian e dizendo que se ele não der dinheiro ele vai explanar o vídeo e tal Umas paradas sim né, eu vou mostrar tudo pra vocês da melhor forma possível Mas antes, liga só, eu só tenho um vídeo sobre o 6ix9ine no meu canal 2 e eu conto com o apoio de vocês aí pra vocês darem uma olhada lá E só pega a visão aí rapaziadinha, no próprio Rian SP falando aí as paradas e pá Melhor, deixa eu falar uma olhada aqui pra vocês aqui, entendeu mano? Ó, os moleques pegaram aí ó, roubaram aí o celular da mina aqui que eu ficava aqui, tá ligado rapaziada? Uma par de vídeo íntimo no meio da mina, uma par de parada no celular da mina Os moleques sem visão, tá chamando aqui, tá ligado? Ventendo louco, querendo dinheiro pelos vídeos, querendo... Então só deixando ver explícito pros meus fãs, se vier vazar algum vídeo aí íntimo meu com alguma outra pessoa aí, tá ligado mano? Não é maldade de ninguém, é maldade de uns sem visão que roubaram a mina ali na 23 de maio ali ó Entendeu rapaziada? Num gol branco, entendeu? Tá ligado? Rapaziadinha que roubou aí também, se nós achar, o papo vai ficar mais estranho Ou seja, certo rapaziada? Os caras roubou o celular da mina aqui que eu ficava, certo família? Aonde tinha várias paradas da mina dentro do celular, certo? Os caras tão ameaçando aqui no WhatsApp que vai vazar, que vai tumultuar na minha, isso e aquilo, aquilo e isso Certo família? Tão deixando aqui bem explícito mano Papo reto Se vazar algum bagulho aí família, fica ciente que não teve maldade nem da mina, nem de mim, nem de ninguém, certo? Rapaziada, infelizmente há uns mano aqui sem visão, tá pegando o bagulho Tá achando oportunismo em cima da parada, certo? Do vídeo, querendo dinheiro nas costas dos outros fácil, certo? E é isso família, papo é reto, já tô avisando aqui Ou seja, até a mina inocente também, tinha um vídeo no celular e nem lembrava O que nós fez, eu falei apaga, ela falou apaga, pagamos, pum, pra mim já tava até apagado Se deu família? Então, se vim vazar vídeo meu aí, de alguém ou isso ou aquilo, mano Tá ligado rapaziada, roubaram o celular e tão fazendo esse bagulho aí ó, na pilantragem E vocês ou seus pilantrinhas? Seus pilantrinhas, vocês é safado vocês, tá bom? Mas fica tranquilo, São Paulo é bem pequenininho Os moleque tá zoando a mina pra caramba, mano, tá ligado? Os moleque é sem visão, mano Os moleque entram no perfil da mina, tão postando foto íntima da mina, mano Caralho, mano, os moleque, mano, os moleque, mano Uma tiração, mano Os cara, os cara não tá tendo nem coração, tá ligado? Com a saúde mental da mina, parça Tá ligado? Os cara roubou o celular da mina e tá postando bagulho no Instagram da mina, mano Tá ligado? Foto íntima da mina, mano Falando, amo, 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 rir Ô mano, cês é louco, mano Cês tem, cês tem Ô, 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 mano, eu vou achar vocês, parça Pra porra Família, denuncia por favor o perfil aí, certo? Da mina aí, entendeu, mano? Por favor, família Por favor, mano, do fundo do meu coração, mano Tá ligado? Por favor mesmo, tá ligado? Os cara tá zoando o bagulho, família Por favor, mano Eu não consigo marcar aqui porque eu bloqueei E ela me bloqueou E, tipo assim, nós não fica mais, entendeu, família? Tipo assim, então, tipo, tava todo mundo desbloqueado A gente tava, né, mano? Não tava mais ficando junto Entendeu, rapaziada? Mas os cara tá tumultuando, mano Entendeu, família? Por favor, mano A mina é mina direita também, tá ligado? A mina trampa, tá ligado, rapaziada? A mina dá o corre dela, tá ligado? Tipo assim, os cara tá agindo no mó safadeza Mó pilantragem, mano Ainda mais com uma mulher Mano, aí, um dia você vai ter uma filha, parça Você que tá fazendo isso, entendeu? Você vai ter filha, parça Mundão é mil graus e bagulho é louco Pros homens aí, certo? Eu peço pras mulherada que me seguem aí mesmo, tá ligado? Família Vocês, mulherada, tá ligado? Denuncia pra mim, por favor, mano Todo mundo que estiver vendo esse vídeo Denuncia o perfil pro perfil cair logo lá, mano Tá ligado? Eles tão postando uma pá de bagulho, mano Tá ligado, mano? Depois a saúde mental da mina vai ficar como, tá ligado? Quiser vazar meu vídeo aí? Bagulho meu? É isso, vaza aí, mano Para de zoar a mina, mano Por favor, mano Cês tão chapando, mano Esses bagulho nem é nem bagulho de bandido não Que cês tá fazendo, mano Ô, como cês roubam o bagulho de uma mina Só porque a mina não mandou o pique Cês vai ficar fazendo esses bagulho, parça Postando bagulho na internet, parça Aí, parça O mundo é louco, parça E vocês vão pagar o que cês tá fazendo Então, tropa Deixa as opiniões de vocês em relação a esses comentários O que que vocês acharam e tal Deixa as opiniões aí Que a gente vai tá trocando uma ideia sobre isso Valeu, tropa E outra Se você viu esse vídeo e gostou Não esquece de compartilhar pra todo mundo Ativar as notificações E, cara Vamos tentar ali controlar a situação, né E se vocês verem em algum vídeo Que possa, de uma forma ou outra, vazar do Rian Denuncia, né, mano Porque isso pode acontecer com qualquer um Então, é uma parada pesada mesmo, né, rapaziada Então, é isso, mano Não esquece de se inscrever no canal E é nóis